Campinas, 250 anos, oferecimento parabéns Campinas pelos 250 anos, com orgulho fazemos parte desta história, Hospital PUC Campinas. Nesta semana a gente apresenta a série Outras Histórias de Campinas, uma parceria da CBN com o portal A Cidade ON, em comemoração aos 250 anos da cidade, que é celebrado no próximo domingo, dia 14. A gente conta histórias que não são tão populares, mas que não deixam de ser também curiosas. Nesse quinto e último episódio, vamos falar de um dos pontos turísticos de Campinas, a Torre do Castelo, bem no local onde eu estou, no News Truck, a nossa redação móvel da CBN. Ela foi construída nesta região, onde era a ponto dos antigos namoros da praça aos domingos, sabia? Quem conta para a gente essa história... Está rindo, Felipe? Ah, eu estou rindo. Tem uma circuladinha por aqui, não? Não, não, não é no caso da minha época. Não é da sua época, né, Felipe? Mas olha... Mas isso era tradição em várias cidades do interior, dessa concentração num espaço. Normalmente é na praça central, aqui é diferente, era aqui na região do castelo, nessa rotatória aqui. Mas você sabe que um dos motivos é justamente por ser alto, né? Então, tinha uma visão mais panorâmica da cidade, isso daí chamava atenção. Privilegiada. Deixava os casais mais românticos, né? Apaixonados. Mas quem conta um pouco mais das histórias para a gente é o professor Sidney Rocha, ele que está acompanhado do Marcos Andrade, do portal A Cidade On e também da repórter da CBN, a Thalita Souza. Olá para todo mundo mais uma vez. Hoje a gente pontua aí um pouco mais sobre a história de Campinas e um dos principais pontos turísticos, a Torre do Castelo. E quem vai bater esse papo com a gente é o professor de História Sidney Rocha e quem também me acompanha nesse bate-papo é o Marcos Andrade, do portal A Cidade On. Olá Thalita, olá professor. Até aqui fora do ar a gente estava conversando sobre a Torre do Castelo e eu estava relembrando que quando eu era criança eu achava que tinha um castelo soterrado ali só com a torre para fora. Quando que surgiu a Torre do Castelo, professor? Qual foi a ideia e por que chamado de Torre do Castelo? Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês conversando um pouco sobre a história de Campinas. Tem algumas coisas bem curiosas ali, né? Uma delas é que a Torre do Castelo não se chama Torre do Castelo, ela se chama Torre Vitor Negrete, que é em homenagem a um campineiro que tinha um físico um pouquinho melhor do que o meu. Esse cara escalou a montanha mais alta do mundo por duas vezes. O Vitor Negrete escalou o Monte Everest, faleceu lá na segunda vez e aí Campinas fez uma justa homenagem a esse rapaz dando o nome da Torre em homenagem a ele, né? Torre Vitor Negrete. Para entender essa torre a gente precisa primeiro pensar que ela foi feita para ser uma caixa d'água. Aquela torre é na verdade uma caixa d'água, ela está desativada hoje, mas eu conversei lá com o pessoal e eles me informaram que ainda tem água dentro da estrutura dela que é para não deixar o concreto rachar. Nos pés da torre tem uma inscrição com o nome do engenheiro e a data 1940. Bem curioso, é uma plaquinha bem pequenininha, está logo à esquerda de quem entra. Muito bonita, muito bem iluminada, um cartão postal para a cidade. Toda vez que eu paro ali dando alguma aula itinerante pela cidade, os mais velhos param para lembrar dos estabelecimentos comerciais que tinha ali em volta, que o pessoal ficava passando ali em volta, tinha bancos onde as moças sentavam, os rapazes passavam de carro em volta para aqueles costumeiros namoros de domingo de tarde. É um ponto que a cidade toda ama. Para que existe? Por que foi construída essa caixa d'água ali? A gente precisa entender o contexto histórico da cidade. Campinas, se a gente olhar para a bandeira da cidade, tem uma fênix no meio mostrando que ela renasceu das cinzas depois da febre amarela. Do lado direito um ramo de café, do lado esquerdo um ramo de cana de açúcar. São as duas grandes riquezas que fizeram Campinas chegar até aqui. Campinas vai se reinventando sempre, os tropeiros paravam para descansar e acabou o ouro, não tinha mais tropeiro, mas tem cana de açúcar, vamos plantar. A cana de açúcar caiu preço, mas tem café, vamos plantar café. E quando o ciclo do café chegou ao fim? O ciclo do café, ele é contado principalmente, o período principal dele, vai de 1840 a 1930. Em 1930, o ciclo do café se encerra com a grande crise dos Estados Unidos, eles pararam de comprar o nosso café porque tiveram um grande problema econômico e aí não tem mais para quem venda café. E agora, o que a gente faz com essas fazendas enormes aqui? Não faz, vamos ter indústrias, vamos entrar na era da industrialização e industrialização precisa de operário, precisa de mão de obra, operário precisa ter onde morar, vamos transformar, vamos lotear as fazendas e transformá-las em bairros operários. E é aí que começam a maior parte dos loteamentos em Campinas e as fazendas começam a se tornar em bairros, a fazenda Chapadão vira o bairro Chapadão. E para desenvolver aquele bairro precisava de água, então essa caixa d'água vem nesse sentido de dar condições a que se estabelecesse a sociedade ali. E por que castelo? É uma boa pergunta, talvez pelo formato, o formato é um formato francês, se inspiraram em ideias francesas, em praças francesas e foi feito para ser um observatório, talvez por lembrar uma torre de castelo. E hoje ali acaba sendo um ponto de atração de visitantes, é um mirante também ele que consegue observar os pontos de Campinas. Na época que não tinha tantos prédios em volta, se podia enxergar muito mais da cidade, mas ainda hoje a vista lá é maravilhosa. A escada judia um pouquinho, mas é maravilhoso. A gente subiu ele com as crianças, é seguro para as crianças, inclusive porque tem telas ao redor das enormes janelas, não tem vidros, mas tem telas de proteção. E é um passeio gostoso a gente parar ali para olhar a cidade por todos os... Tem os pontos cardeais desenhados ali no teto, a gente pode olhar para o leste, para o norte, para o sul, dá para olhar bastante da cidade. É um passeio excelente, dá uma parada de uns 30 minutos ali para conhecer, é uma boa pegada para quem está em Campinas e nunca parou, aproveite a oportunidade. Tem um museu também da Sanasa que apresenta algumas peças antigas ali do sistema de água de Campinas. Muito bonitinho de se ver. Professor, fazer aqui uma conexão com o castelo, com a princesa do oeste, por que Campinas recebeu esse apelido? Por que Campinas recebeu esse apelido? Campinas está a noroeste da capital e Campinas foi uma grande produtora. Campinas foi chamada de a capital agrícola do estado de São Paulo. Tem bastante gente que fala que Campinas teria sido a capital de São Paulo se não fosse a febre amarela. Eu não achei nada disso nas pesquisas que eu fiz. O que eu achei é que Campinas era a capital agrícola do estado de São Paulo. Campinas fez parte do quadrilátero do açúcar, depois foi uma das maiores produtoras de café do Brasil. Então, muito querida, recebeu esse apelido carinhoso de princesa do oeste, por estar localizada a noroeste da capital. Uma das principais avenidas que desembocam ali na Torre do Castelo é Andrade Neves. Quem foi o Andrade Neves? Andrade Neves é o típico sujeito que não tem nada a ver com a história de Campinas, mas tem muito a ver com a história do Brasil e o Brasil o reconhece como um herói. Esse cara pensa num bicho briguento. O Joaquim de Andrade Neves, ele entrou para o exército logo cedo, o rapazinho já incorporou nas forças armadas, lutou muito no Rio Grande do Sul, e pensa numa batalha na região do Rio Grande do Sul no século XIX, esse cara estava no meio. Lutou muito, até o fim da vida, literalmente. Ele lutou muito na Guerra do Paraguai, foi ferido com um tiro no pé. E ferido com um tiro no pé, variando, deitado na cama às portas da morte, ele estava, coitadinho, comandando a tropa, mais uma carga, companheiros, coloquem mais pólvora, tadinho, delirando no final da vida e nas batalhas ainda, porque é o que ele fez a vida toda. Foi um excelente soldado, grande soldado, homem de muito respeito no exército brasileiro. Ele é como se fosse o vice-comandante, vice-patrono da arma da cavalaria do exército brasileiro. E morreu com um tiro no pé, me parece que o tiro que o matou, virou infecção, esse projétil foi encontrado e está encrustado em um monumento que faz homenagem a ele lá no Rio Grande do Sul. Então, por ser um soldado tão valente, foi dado esse nome ali para a avenida. A avenida leva o nome dele em homenagem a esse grande soldado, morreu como general. E é engraçado que ali, do ladinho, eu não falei isso ainda, mas ali do ladinho da Torre do Castelo, é onde ficava o ponto final do bonde, que vinha do centro e subia toda Andrade Neves. Imagina, aquilo devia ser uma benção na época que não tinha automóvel nem ônibus, né? A pessoa subia ali de bonde e o ponto final do bonde era bem ali. Um dos nomes, perdão, Thalita, que a gente acabou não falando e me veio na cabeça agora foi do Orozimbo Maia, né? Quem que foi o Orozimbo Maia? Orozimbo Maia Campineiro. Orozimbo Maia Campineiro, nasceu em 1865. É engraçado que ele tem uma história de transição no Brasil, porque ele veio lá, ele foi estagiário do doutor Moraes Salles. Ele era advogado, foi estagiário do doutor Moraes Salles e, mais uma vez, é interessante como os nomes se conectam. Ele foi prefeito de Campinas por três legislaturas. Como cargo de prefeito foi o primeiro. Já existia a pessoa figura antes, mas como cargo de prefeito ele foi o primeiro. E ele foi prefeito de Campinas, inclusive na época, na década de 1930, quando Campinas passou pelos bombardeios. Então foi um prefeito muito querido, fez muitas coisas boas, era um homem muito pra frente do seu tempo. E eu digo que ele pegou uma fase de transição, porque a mãe dele faleceu, ele era muito criança. E a mãe dele deixou escravos, deixou uma presilha de ouro, aquela figura lá do século XIX, daquele conservadorismo todo, e depois ele cai no século XX com um automóvel, bonde, luz elétrica e uma série de transformações que não tinha quando ele era criança. E esse bonde, professor, retomando um pouquinho que você pontuou ali do ponto final, como é que era isso aqui pra cidade de Campinas? Como é que era essa locomoção pras pessoas? Bom, o trem chega em Campinas em 1872, o bonde vem logo atrás em 1878, mas eram bondes puxados por burros ainda. E esses bondes, embora a gente olhe hoje com a vida agitada que a gente tem, a gente pensa, caramba, como o cara consegue entrar num bonde puxado por burros, leva uma semana pra chegar até em casa. A dinâmica da vida naquela época permitia isso, que inveja, né? Depois os bondes elétricos vêm em 1911, 1912, começam a circular por Campinas. E os bondes serviram muito bem a cidade, os bondes chegavam até a região do Taquarau, até o Castelo, até a Vila Industrial, até o Cambuí. Os bondes serviam muito, muito bem aqui à população da cidade na época. Quem bateu esse papo aqui com a gente, então, o professor de História Sidney Rocha, compartilhando um pouco da história de Campinas nesse episódio. E quem também me acompanha nesse bate-papo, Marcos Andrade, do portal A Cidade ON. E aí E aí Obrigado.